Olá, eu estou aqui para falar para você mulher que tem as pernas com algumas varizes, essa alteração circulatória, essa alteração vascular. Veja bem, eu tenho uma pergunta aqui para te esclarecer sobre esses aspectos da sua perna. Essa pergunta ela diz assim, Boa tarde, Valcapelli adquiriu 5 volumes do Metafísica da Saúde, gostaria de um esclarecimento seu. Tenho 35 anos e muitas varizes para a minha idade. Olha só que interessante, além disso, excesso de flacidez e um aspecto não muito saudável na pele. Na tua experiência, é possível transformar esses aspectos físicos? Quais os meios mais adequados para isso? Eu vou fazer assim, minha querida, olha, os aspectos físicos, claro, eles foram resultados da sua atuação emocional, ou como você se comportou metafisicamente. Mas, tem assim, a varizes representa um fluxo não tão bom, uma manifestação não tão agradável, uma expressão sua na vida de forma a deixar muito a desejar. Menina, você tem muito mais do que você tem dado, você é capaz de muito mais do que você tem feito. Vamos fazer o seguinte? Começa a fluir mais, começa a admirar melhor as coisas, começa a colocar o seu potencial, se lança na vida, vai lá, entrega as coisas. Vou dizer uma coisa, não curta a vida e nem faça o seu melhor quando você está num lugar maravilhoso como esse. Não, não, não. Assim é fácil. Eu estou aqui na Patagônia, Terra do Fogo, fim do mundo, fazendo um cruzeiro maravilhoso, descendo nesses lugares. É claro que eu estou fluindo, mas até aí é fácil. Quero ver se lá no dia a dia, na realidade, eu me entrego à experiência, eu me escancaro e digo quem sou e eu faço tudo o que sou capaz. Aí sim, as minhas pernas vão sentir ou não essa condição saudável ou com varizes. Portanto, metafisicamente, a não fluidez do seu potencial, não deixar que as coisas sejam boas, que você realize o que sabe, dê o seu melhor. Ó, é tudo isso, menina, você tem tudo dentro de você. Vamos fazer uma coisa? Comece a fazer mais por você, pela sua realidade, que não só a sua vida vai mudar, como as varizes vão parar de se manifestar. E, sobretudo, você tem aí uma atitude saudável, coisa que você não tinha até então. E isso impede do processo continuar, vai dando condições de retornar. Então, metafisicamente, você já sabe, né? Seja poderosa, absoluta em tudo que você faz. E as varizes não vão ficar paradas como pedras impedindo que você flua. Gostoso, né? Agora dá licença que eu vou fluir nisso tudo, mas depois flua na realidade também. Isso é muito bom! Ah, 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 ah